A Polícia Civil de Maringá prendeu Carlos Eduardo Pereira Leal, de 26 anos, o Vugo Ferrugem, com produtos furtados de uma empresa de informática no Jardim Vemar. Carlos Eduardo Pereira e também Rodrigo Pinheiro Regis, o Rodriguinho, de 32 anos, arrombaram com essas ferramentas a empresa no início da noite do último domingo e levaram dois aparelhos de toca-cd, três máquinas CPU, duas impressoras e esse HD externo que contém o histórico da empresa dos últimos 20 anos. Após praticarem o furto, os dois elementos fugiram nesse veículo Paraty que foi apreendida pelos agentes da nona SDP. Ferrugem já consta com várias passagens pela delegacia. Ô Ferrugem, com quem você entrou na empresa lá? Sozinho, mano. Mas a polícia fala que o Rodriguinho entrou, é mentira? Mentira, mentira, entrei sozinho. Foi fácil entrar na empresa ou não? Foi. Pegou os objetos, já tinha levado já? Já, sim senhor. E essa parte branca de quem que é? É minha. Você utilizou para colocar os equipamentos? Sim senhor. E a casa caiu, Ferrugem, mais uma vez? Mais uma vez. Vai cumprir a pena agora? Vai responder por mais um crime agora? Sim senhor. O vizinho teve cuidado de notar a placa de um veículo utilizado por eles e em seguida as informações estavam em conta de quem estava utilizando aquela Paraty que era o Ferrugem, o Carlos Eduardo, conhecido velho da polícia, autor de vários cursos qualificados aqui na cidade. Então foi só questão de localizá-los, fazer a apreensão dos objetos que tinham sido furtados e estavam escondidos na casa da irmã de um deles, que não tinha participação porque não sabia da origem desses produtos e feita a apreensão desses objetos, está caracterizada aí a materialidade do delito. Os agentes da polícia civil foram bastante eficientes, né doutor? Foram eficientes, foram dedicados, se dedicaram ao serviço, eles acreditaram que ia dar certo, saíram em perseguição, não descansaram e o resultado está aí. Então os elementos presos e os objetos apreendidos. Legenda Adriana Zanotto